Olá turma, vamos começar mais uma aula de arte e o tema dessa aula é multiculturalismo e globalização e com essa aula a gente fecha o nosso ciclo de aulas da nossa terceira unidade em arte e para falar de cultura a gente tem que falar também do conceito de multiculturalismo é por isso que é o nosso tema porque a gente já viu que cultura é bastante presente na construção da consolidação dos povos todos os grupos sociais, todas as sociedades em si elas carregam na sua história valores construídos por meio da convivência das interações sociais, das experiências coletivas das descobertas em conjunto então todos esses elementos que eu falei aqui vai caracterizar as particularidades ou adversidade de determinada sociedade e o multiculturalismo é um fenômeno bastante comum no contexto do nosso mundo globalizado hoje então a gente falou agora multiculturalismo e falou globalização são dois termos que a gente vai destrinchar para que você entenda o multiculturalismo ou pluriculturalismo quer dizer várias culturas aí vai ser termo utilizado aí para se referir às regiões, aos lugares que vai aí agregar uma diversidade de culturas que coexistem ou seja, todas essas culturas dentro desse determinado espaço coexistem entre si vai desenvolver e vai se enriquecer de forma mútua todo mundo ali, todos presentes no mesmo lugar e as culturas em si vão se enriquecer e vão se desenvolvendo mas nenhum é detrimento da outra então quando a gente fala de sociedades que não tem não agrega essa diversidade de cultura que tem somente uma cultura a gente está falando do monoculturalismo que geralmente é praticado pelas sociedades que são extremistas no quesito nacionalismo o nacionalismo a gente já viu que é aquele patriotismo exacerbado aquele sentimento pela nação de forma exagerada então aquelas pessoas que acabam aquele grupo social, aquele lugar, aquele espaço, aquela cidade que acaba por ter apenas um tipo de cultura e não tem diversas culturas coexistindo ali elas são consideradas dentro aí do conceito de monoculturalismo e a globalização seria aí o mundo todo conectado esse fluxo de informações, essas trocas interculturais de forma rápida e fácil por causa do avanço tecnológico sobre dados de diversas regiões geográficas isso sim vai ser o nosso mundo globalizado então a globalização vai surgir aí como um conceito e vai ganhar força no final do século XX para definir aí um processo de assimilação dos processos políticos, sociais, econômicos e culturais entre as nações de todo o mundo é uma interação entre as nações do mundo vocês podem ter um conceito mais detalhado que inclusive já é uma questão que eu quero que vocês respondam no comentário desse vídeo o que foi, qual o conceito de globalização o que foi a globalização para Milton Santos Milton Santos vai ser aí um geógrafo negro muito politizado e que ele escreve aí por uma outra globalização ele escreve aí qual o conceito dele de globalização eu quero que vocês leiam, pesquisem e escrevam aí no comentário do vídeo dessa aula então essas práticas aí da interação entre as nações vai permitir que governos, empresas e grupos sociais compartilhem de forma livre ideias que possam realizar negociações comerciais negociações financeiras e ainda em troque aí aspectos de suas próprias culturas só que no entanto vai existir discussões teóricas que vai dizer que a globalização é positiva e outros que vão dizer que a globalização é uma questão negativa como é o caso aí de alguns grupos sociais ao rejeitarem os aspectos e valores culturais de outros grupos e acabam propondo aí uma uniformização de dominação de valores com base em seus próprios padrões julgando ser mais puros o que eu estou falando é que a gente tem a globalização essa conexão entre culturas diferentes de várias partes do mundo só que vai existir grupos sociais que não vão aderir a essas culturas porque vai achar que a sua cultura é superior à outra isso é um conceito de etnocentrismo pesquisa aí o que é etnocentrismo e também coloca no comentário dessa aula então, ainda no final do século XX ainda no final do século XX vai se perceber aí o início de cooperação cultural internacional e aí vai aflorar o vínculo entre a economia e a cultura e vai ser possível notar uma maior valorização de diversidade aí no início desse século XXI várias identidades, sociedades multiculturales em um campo que vai se propor uma coisa global e aí de certo modo conflitos, questões que vem aí de sociedades mais complexas tais como aquelas que existem várias culturas etnias, crenças, religiões passam a ganhar aí mais visibilidade então a gente está falando Brasil mesmo Brasil mesmo é um local que além da gente ter eu acho que vai para além das culturas europeias, africanas e indígenas que existem aqui a gente tem uma diversidade muito grande cultural sem contar com o fluxo migratório muitos imigrantes do Brasil recebeu durante vários anos de toda parte do mundo inclusive orientais e é por isso que o Brasil é rico aí dessa conexão cultural eu gosto de trazer um outro conceito que é o conceito do hibridismo o que é o hibridismo? H-I, viu gente? é com H hibridismo então o hibridismo seria essa sociedade mista essa sociedade misturada essa sociedade que ela não é puramente genuína no sentido de ser pura porque ela tem todas as pessoas agregam agregam outras culturas outros valores porque a partir do momento que você está aqui tudo que está ao seu redor interage com você entendeu? então como a gente é cheio de culturas diferentes a gente não tem aí essa questão pura aí a confirmação dessa diversidade toda cultural vai fomentar a ideia de que os diálogos interculturais eles precisam ser tratados com bastante importância a fim de garantir aí uma coexistência pacífica entre as nações e comunidades e um dos maiores desafios nesses esforços aí das interações entre as comunidades de coexistir pacificamente é o respeito à diversidade cultural para assegurar aí essa questão da multiculturalidade sem hierarquias ou seja nenhuma cultura é superior à outra não existe uma tentativa de supremacia de uma cultura sobre a outra uma vai respeitar a outra e cada um no reconhecimento do valor da outra o reconhecimento dessa diversidade vai trazer aí um novo panorama das relações internacionais e da construção de um desenvolvimento humano mais sustentável tanto sobre o ponto de vista econômico social e político como ambiental e o Brasil é um país de dimensões continentais a gente vai abrigar aí essa diversidade etnia cultural e aí o Brasil também é um território brasileiro que tem uma série de diferentes manifestações tanto no âmbito religioso artístico linguístico o Brasil é totalmente diverso né isso já falando que a diversidade ela existia até com os povos nativos aqui que a gente fala indígenas mas a gente não pode resumir eles resumir todos os povos que aqui viviam em um só povo né todos índios não não eram porque todos tinham seus grupos é que se diferiam se divergiam entre de um e outro e essa e essa diferença foi percebida majoritariamente pela diferença do tronco linguístico né que a gente tinha aí os gês né do tronco macro g tem o tronco tupi então são vários troncos linguísticos que vai aí fazer essa diferenciação dos povos indígenas que aqui viviam em sua de forma numerosa né porque agora nós indígenas ainda existimos mas não da forma numerosa que antes então a gente cita aí obras de artistas brasileiros né que vai estar em contextos multiculturales tem guerra e paz que é uma obra de de Cândido Portinari que Cândido Portinari que foi um presente para a sede da ONU na Organização das Nações Unidas né a obra era enorme né 14 metros de altura e 10 metros de largura por aí vai a gente também tem o muralista e grafiteiro Eduardo Cobra né que ele vai pintar aí com sua equipe 3 mil metros quadrados né em decorrência dos jogos olímpicos sediados no Rio de Janeiro em 2016 outra obra de Cobra vai ser a parede de 11 metros de altura por 17 metros de largura né que vão dar ele para poder fazer esse trabalho é no espaço badalado aí de Manhattan de Manhattan né é então são várias obras né que representam essa questão do multiculturalismo né como como a obra de Cobra para os jogos olímpicos né ele utilizou como inspiração aí as tribos da Oceania da Ásia das Américas da África e da Europa né as tribos mais antigas de cada lugar desse aí né então isso tudo para representar a questão do multiculturalismo aí a gente parte né para a arte brasileira que ela vai ser fruto dos fluxos migratórios a gente vai ter aí é o fenômeno da globalização acontecendo a migração internacional também ela acontece e a gente percebe aí que nas últimas décadas a migração ela vai se tornando cada vez mais incorporada aí as transformações que acontecem no mundo principalmente no quesito econômico e social então esse desenvolvimento que vai surgindo né esse desenvolvimento econômico surge né em alguns países vai haver também as discrepâncias demográficas né as diferentes as diferenças demográficas aí referente a população e o espaço e também a consolidação de alguns regimes democráticos em desacordo em diferença com outros regimes autoritários vai ser tudo aí fatores que vai motivar o povo sair de um lugar para o outro ah eu vou para tal lugar porque lá é mais favorável para a agricultura né porque o Brasil recebeu um monte de gente aí que para trabalhar agricultura ah eu vou para tal lugar porque lá é melhor para crescer na vida ah eu vou para tal lugar porque aqui eu estou sofrendo perseguição religiosa então sempre existem vários motivos aí para haver esses chamados trânsitos territoriais né e aí alguns artistas visuais né vai trazer os questionamentos aí sobre todos esses caminhos feitos né pelos fluxos migratórios né e vai analisar aí não apenas as fronteiras físicas mas também as fronteiras simbólicas né características aí de fraturas de rupturas dos direitos humanos e das condições de tratamento e vida desses imigrantes que se encontram em situações muitas vezes de vulnerabilidade em outros países que não são os seus por exemplo aqui quando chegaram né os imigrantes europeus né os italianos tal que chegaram aqui no Brasil para trabalhar aí nas fazendas de café sofreram bastante com o modo de relação de colonato onde eles tinham que plantar determinados números de pés de café onde tinha um armazém onde eles compravam e a dívida crescia e eles nunca poderiam ter essa independência ficava preso naquelas fazendas e o trabalho acabava sendo como se fosse um trabalho escravo né os imigrantes sofreram bastante e esses fluxos migratórios eu estou falando dos imigrantes no Brasil né que sofreram bastante os fluxos migratórios eles são determinados aí pelo processo de movimento ou deslocamento das pessoas que vão de um lugar a outro né então a gente vai ter né é o artista francis que ele é um artista visual né ele nasce na Bélgica e ele mora no México e aí ele vai fazer em muitas de suas ações artísticas movimentos né com mecanismos visuais que vai possibilitar ao espectador perceber os diferentes mundos que englobam a estética dos seres humanos em movimentos no espaço então ele vai ter uma atitude né que vai questionar aí as noções de fronteiras as noções de território então ele vai trazer uma arte que trabalha aí o questionamento sobre o que é que limita uma pessoa de um lugar para o outro né se é um limite demográfico se é uma questão física né se é uma questão cultural o que é que que limita aí um lugar a transição da pessoa de um lugar para outro então a arte de francis ela é politicamente engajada né esclarece aí questões relacionadas às tensões sociais presentes nas fronteiras e nos fluxos migratórios e muito de suas obras envolve aí também a questão da observação e registro de condições sociais culturais e econômicas de lugares particulares geralmente concebidos aí durante longas caminhadas pelas áreas urbanas então o cara caminha bastante nas áreas urbanas né ele faz ele constrói uma intervenção artística né uma arte onde ele sai de um ponto dá a volta na cidade inteira né e volta para o ponto de onde ele saiu né ele fez aí essa 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 manifestação artística né por aqui dizer essa performance né ele vai ele vai fazer isso na cidade de São Paulo ele faz em outros lugares também ele faz em Jerusalém né e aí ele demarca ele demarca a fronteira com algum tipo de objeto que ele tem em mãos e as fronteiras demarcadas né em tudo que ele que ele manifesta aí nessa performance né remete a ideia de territorialidade né e de inacessibilidade que é gerada né pelas próprias transições dos fluxos migratórios aí é a gente vai ter aí nos anos de 1930 né o Brasil recebe fluxos migratórios japoneses né um pouco mais intenso nesse período que vai ser atraído aí pela questão da mão de obra camponesa então cerca de 75% dos imigrantes né vão se estabelecer aí em São Paulo e aí a artista plástica Tomi Otaki ela é nascida em Kyoto no Japão ela vai vir aqui para o Brasil em 1936 para poder visitar um de seus cinco irmãos que está estabelecido aqui no país um ano antes dela vir só que começa a questão da guerra do Pacífico né que rolou lá que o Japão começou a anexar territórios então ela fica impedida de voltar para o Japão e ela acaba permanecendo no Brasil e aí já com quase 40 anos ela é incentivada pelo artista japonês Kei Yasugano né e ela passa ela começa a pintar né inclusive essa obra né que representa a presença da imigração japonesa no Brasil né que fica aí na cidade de Santos em São Paulo essa obra é dela Tomi Otaki tá vendo essa escultura aí em vermelho que está na tela de vocês isso é uma arte que representa esse fluxo migratório aqui no Brasil né vindo do Japão a gente tem né a cultura norte-americana né que traz uma ideia de imperialismo cultural né que é a cultura a cultura americana a cultura norte-americana que americano nós também somos mas somos latinos né a cultura norte-americana ela vai tentar se sobrepor a outros lugares a outra cultura e aí nessa imagem nessa primeira imagem aí eu trago pra vocês pra vocês a imagem né de Tio Sam né Tio Sam ele vai ser conhecido como um dos símbolos mais famosos aí da cultura norte-americana ele surge durante a guerra anglo-americana de 1812 mas ganha essa cara aí a partir de 1870 então ele tem uma postura rígida e imponente vestes elegantes nas cores da bandeira dos Estados Unidos né e aí ele tem esse esse dedo firme aí na sua cara que ele fica colocando pode olhar aí a letra dele diz aí I want you for your army que quer dizer eu quero você pro exército dos Estados Unidos né essa convocação é pras forças armadas aí pra lutar na primeira guerra mundial então é essa figura de Tio Sam ela vai se ela vai se desenvolver e vai se difundir né pelo país e ela vai ser utilizada como símbolo de poder da expansão né e dominação aí do povo norte-americano então vai estimular os cidadãos né numa renovação dos seus ideais patrióticos e nacionalistas é uma figura que vai representar aí os Estados Unidos e vai se difundir em qualquer lugar que chega então com o enfraquecimento né das potências europeias logo após as duas grandes guerras aí os Estados Unidos ele vai se sair leso então ele vai aí ocupar né é uma posição de grande potência né no mundo é então ele ele não tem aí né seu território ocupado né na na questão da guerra então o imperialismo dos Estados Unidos vai se consolidar como uma doutrina nacional né pra recrutar outros países a colaborar com seu ideal de combate aí no mundo contra o comunismo né porque os Estados Unidos lutou contra a União Soviética né lutou contra o comunismo e aí os Estados Unidos estavam por cima da carne seca só porque foi vitorioso aí na segunda guerra e ficou nessa batalha aí contra a União Soviética numa guerra fria então no universo da cultura e das artes o termo imperialismo né também é recorrente como eu falei que o imperialismo artístico e cultural norte-americano que vai aparecer aí muitas discussões em estudos críticos como o portador de dois grandes objetivos né que o objetivo econômico como importante fonte de exportação de produtos de entretenimento né fonte de acúmulo de capital pra você ver que no período da guerra fria os Estados Unidos ficou famoso no mundo por pela questão da dos filmes né quem nunca ouviu falar no mundo da liga da justiça né capitão América e por aí vai né se por aí vai vira o bordão nas aulas e aí né a gente vai entre os países latino-americanos Estados Unidos sempre vai existir esse problema de ordem cultural a gente vai ter a repercussão dessa vitória do socialismo na Cuba os Estados Unidos não fica nada satisfeito né com isso aí a gente vai ter Nelson Rockefeller que é um importante empresário norte-americano que em 1969 vai apresentar um relatório brasileiro dos Estados Unidos que Richard e esse documento salienta aí os problemas latentes existentes nas políticas educativas comunicacionais científicas e culturais dos países latino-americanos então ele vai traçar uma série de sugestões aí da própria política cultural dos Estados Unidos né e o que deveria ser imposto aos países latino-americanos isso é o que o imperialismo do da cultura dos Estados Unidos né pra tentar dominar aí ou se impor sobre os países latino-americanos então as relações culturais entre os Estados Unidos e os países da América Latina vão aí se desenrolar e reafirmar continuamente né por meio aí do grande poder de influência que as cadeias publicitárias vão exercer e o poder que as empresas têm de auxiliar aí na produção do consumo na difusão de programações televisivas séries filmes literatura jornais moda né games quem aí nunca não quer usar a Gucci né quem aí não quer as meninas que não quer uma bolsa Prada né então são marcas muito famosas e que a gente acaba sendo influenciado aí pelos Estados Unidos e os Estados Unidos acabam influenciando aí o mundo inteiro então tudo isso é porque existe uma questão de do multiculturalismo e da globalização cultural certo é responde aqui né os conceitos o que é o conceito de globalização o que é o conceito de multiculturalismo e tudo que eu pedi para que vocês pesquisassem referente a essa aula tá certo e aí vocês colocam aqui na descrição o conceito de globalização para Milton Santos não esqueça e vocês escrevem aqui no comentário desse vídeo beijos e a gente fica por aqui